Vai, 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 vamos furar os pneus Ai rapa, nós tá louco furando os pneus da moto mandrake Ramei louco pro nó diferente é poucas ideias, entendeu? Calma, calma, calma rapaziada Antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela Todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa pra nós Tiquinho na voz, demorou rapaziada? Iniciando mais um videozão de ETA Mods pra vocês Demorou mano? Tá chegando no canal agora rapaziada Já deixa o like aí Já se inscreve, ativa o sininho Segue o Instagram que tá aparecendo aí na tela Demorou rapaziada? Seguinte mano Quer receber um salvão aqui no vídeo rapaziada? É muito fácil, é só você baixar aí o Kaoi e o TikTok Certo mano? Os dois tá aparecendo aí na tela rapaziada Os dois tá na descrição Mano, você baixando você vai tá recebendo um salve, certo? Eu vou tá deixando um salve aqui pra as pessoas que baixaram Certo família? Ó, um salve pra Brenda Machado 125 Um salve pro Caio Santos 2611, certo? Um salve pro Júlio Santiago 826 Um salve pro Davi Lucas 4886 Um salve pra Brenda Machado também de novo Que usou dois dias E um salve pro B4 Matheus Que mano, recomendou pros amigos E assistiu mais cinco dias já Beleza rapaziada? E um salve pro menor do grau, demorou família? Então é isso mano, se vocês querem receber um salve no vídeo É só vocês baixar aí, certo mano? TikTok ou Kaoi Demorou família? E mano, comenta aí tropa do Tiquinho Que eu vou tá escolhendo um comentário de alguém aí Pra me tá fixando no vídeo Demorou rapaziada? Tô aqui com o meu parceiro aqui, Daniel Dá um salve, fio Boa? Boa, 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 fio Tá maloqueiro hein, negão? Cruza os braços aí pra me ver Ó o negão é maloqueiro Lacrado na tatuagem Mas aí parceiro Você ponta filme na parada, entendeu João? O Bruno Diferente mandou te chamar hoje Pra nós fazer uma missão ali, mano Aquela última que nós foi lá Nós representou, né? Aquela lá foi de filme Fala parceiro Sabe que ela não foi? Entra no golzinho aí Entra no golzinho aí, parceiro Vamos aí Vamos aí que eu vou contando pra você Vai lá pra aquela favela lá, parceiro O bichão deixou dois cavalos, certo? Pra nós Tá com a peixeira aí? Tem uma peixeira aí? De cortar fumo? Ou não? Tem, tem Um canivete Então é isso mesmo Eu tô com uma peixeira aqui também, mano E ele falou, parceiro Pra nós pegar as duas R1200 Que tem lá na porta da favela E lá na concessionária dos Mandrake Lá que ramelou com ele Cortar os pneus da moda dos Mandrake, parceiro Meter a faca Churifar a faca nos pneus, parceiro Passar ali a faca no pneu Sim Na roda dos caras É, passar a faca na roda dos caras Botar pra bagaçar Vamos tacar a marcha? Fala Demorou Vamos pra favelinha lá então, primeiro Demorou Vamos lá pra favela, parceiro Pode tocar o golzão O golzão rebaixado, ó Roda de Mercedes Só que parece que o gol tá sem os vidros Mas tem logo um vidro aí, sabia? É que o surfilme dele eu pintei, parceiro O surfilme dele? Só por fora que dá pra ver É, por dentro não dá pra ver, rapa Mas não tem nada Dá pra ver só a moldura do vidro dos lados por dentro Primeira pessoa, entendeu, família? Aí nós tá tacando marcha E o negócio é piloto de fuga Ó, metou uma buzina no pé da orelha do caminhoneiro Vambora, parceiro A menina passou, né, filho? Vambora Vamos pegar ali as milidruques ali na entrada da favela As milendruques? É Subir no bagulho e meter marcha, rapaz Chegar lá, rasgar os pneus Poucas ideias, certo, família? E meter marcha voltando É, isso mesmo E ó, já passa no canal do DS aí, certo, mano? Rumo a 60 mil, não é não, parceiro? É, é isso mesmo, marcha Então é isso aí, rapaz Já passa no canal do bichão aí Cadê? Onde que tá as motos? Tá na entrada Lá na entradinha lá Pode ir Ainda vai deixar o gol e... É, deixar o gol e... Cara, ligeiro, você viu que os caras colocaram a câmera na entrada da favela ali? Eu vi, eu vi, parça Tá pico do domínio o bagulho Vai, legal Não, e na hora que marcha, por isso aí, os caras já sabem onde se esconder, né? Aham, as bichudas aí Vamos tacar marcha pra lá agora, negão? Marcha, escolhe, pai Vai de quê? Azul ou preta? Acho que eu vou de preta mesmo, hein? Deixa eu só levantar o pezinho da bichuda Vamos tacar marcha, parceiro Vamos embora Levantar o pezinho, vamos embora Chega lá, parça É poucas ideias, hein, negão? Metei a faca nos pneus E poucas Deixa eu mandar uns grauzão aqui Opa, até parou a moto, parça Você apertou o botão do... É, isso mesmo Do guidão aí dela, filho Foi Falei de emergência Olha o grauzão Toma Será que tem a ninguém? Ó, toma, rapa O grauzão agora diferenciado Ó Nossa, são boas, parceiro O bagulho Ó, toma Nós é louco, família Aqui, ó, aqui, ó É, aí mesmo Vamos tacar a marcha, rapa Ó o grauzão Deixa eu ver qual que tem mais Deixa eu ver Tem essa Ó, negão Manda mandando, parceiro Vou mandar Deixa eu ver um que eu posso mandar aqui, família Esse aqui, ó Toma, de ladão Toma, filho Dominamos a R1200, parceiro Chama que chama E no 6 Chama nesse Então, toma Ó o bagulho, rapa O bagulho sobe e pão Aê, filho, aê, filho, ó Vai, manda então, parceiro Manda, mandando Vai, Julião GS Vai Vai, Julião GS Vai, Julião Sai da rota, já Sai da rota Ó o tapão na mão dele, tá com o braço pra fora Vai Toma, ó Ficronizado, negão Toma Manda esse lá no Tik Tok Manda esse lá no Tik Tok depois Toma, mandando, mandando, rapa Ó Ó o parceiro lá na frente Acompanha, filho Acompanha Ó, de ladão agora Toma, filho E ó Olha a dona Ó Ó o raspão Ave Maria Vai, louco Vai, doidão As motos já sujou tudo, parça De ladão, família Sincronizado Vai no grau ou vai dar uma esticadona? Vão, não Vamos mandar nos graus Esse aqui virando, se liga Manda mandando então, parceiro Ó Ó o bichão Toma O bichão é ruim, hein, família Ó o RL Toma De ladão É só ir pensando nos números Você tá ligado, né Os cinco aí, ó Ficando automático Ó o bagulhão, família Toma Todo o controle aqui do maloqueiro, filho Pega Ó, se liga Manda mandando, filho Ó, errou Se liga, ó Dá pra olhar ali Onde o guidão da moto passa Ó lá, ó Ó o bichão Se liga, se liga Essa daí é bala, hein Olha Toma Vou mandar mandando também Mano Essas motos vai ter logo que eu avar elas depois, parça O bagulhão tá cheio de terra, parceiro Vou raspar, vou raspar, parceiro Vou raspar Chama, filho Toma, ó Toma, rapa Ó Raspando tudo, filho E sete aqui, é Esqueça Manda mandando outro raspão Esqueça, ó Esqueça, filho Ó lá na areia, vai Chama na rabeta Toma Vai, vai, vai Não vai Vai, loucão Tá 200 por hora Toma, família Olha o raspão aí, ó Nossa, loucão Vai, loucura Vou mandar outro Toma Tamo chegando, hein, parceiro No bagulho desmandrado Parceiro, ó Pega a visão desse RL, ó Hã Cadê? Ó, ó Mandou mandando, hein Toma, botei pra dormir, filho Toma, quem tá aí, nós, filho Vai Ó Ó RL de lado Ó, você não pode tombar pro lado, hein Bagulho é pesado Você quer tá aqui, ó Toma Ó Ó, bichão Mas aí, parça É aqui o bagulho Cadê? Cadê? Vamos fazer a volta aqui na frente Aqui, ó Deixa eu ver Vamos deixar as motos aqui no mar Tem que ver se os caras não tá aí, parceiro Olha lá, só adiante de terra, viada Aqui, ó Cadê? Cadê o C? Ah, vamos aí, vamos aí Ó aí, rapaz Chegamos aqui na concessionária, certo? Tem um porco aí, ó Um porco? Tem logo um porco aqui, rapaz Vamos parar as motos aqui, ó Tá aqui, dá pra ver as motos? Ó, tem uns carras ali Tem um pessoal aí, ó Vamos tocar essas motos dentro desse mato aqui, ó Joga na moita e tomba ela, parceiro É, pronto Tá aí, rapaz, ó Já era aí, já sumiu na... Vambora, vambora Já pega a chachurinha pra faca na mão Vambora, parceiro Vambora Vai, vai, vai Vambora devagarzinho E só tem grilo aqui, tá ouvindo? Crê, crê Olha, rapaz Que horas que tá no seu relógio aí? Mano, deixa que tá umas meio-dia, parceiro Tá suave, estica o passe Os caras devem estar almoçando, parceiro Sem liga, rapaz Nossa, as motos aí, as motos aí Só fazer o que? Shurimpa? É, shurimpa a faca nos pneus Vai, 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 vai Vamos furar os pneus Ai, rapaz, nós estamos furando os pneus da moto do Mandrake, ó Ramei louco pro nome diferente É poucas ideias, entendeu? Vamos, vamos Fura, fura Fura, parceiro Fura, fura Esse aqui não quer furar, deixa eu ver Vamos furar esse daqui, ó Deixa eu furar esse aqui, rapaz Aí, ó Furamos, furamos Furei, furei Nossa, rapaz Toma, furei mais um Nossa, parceiro Furou todos, furou todos Furou, furou Deixa eu ver se a moto anda Os pneus tudo furados, rapaz Tudo murcho Vamos fazer um borrachão pra acabar de acabar com esses pneus, parceiro Pode arrancar, pode arrancar a borracha, então Vamos arrancar tudo Vamos arrancar tudo Vamos meter o louco Ó As coisas já foram, já O meu não vai não O pneu da taiga é bom, parceiro Vem, olha O bagulho não sai não, parceiro Eita, pera Nossa, mas olha os caras vindo ali Vamos meter marcha, negão Vamos meter marcha, passa Nossa, mano Você é louco Você não viu não, passa Os caras meio que passaram Passou de carro, né Foi, mano Nossa, vamos pegar as motos Cadê as motos agora? Pega, pega, pega Peguei, vamos meter marcha, negão Vamos meter marcha Cerrar esse vídeo Mano Aí, Bruno Diferente Fizemos a missão por você, parceiro Vamos por aqui, vamos por aqui Vambora, vambora Mas você é louco, rapaziada Manda um grauzão aí, negão Manda um grauzão Mas é ruim, filho Ó, ó, ó Ó o bichão Toma Ó De ladão, filho Vai Que tá aí, nós Certo, rapaziada Furamos os pneus É poucas ideias, certo? Passa no... Ó, parceiro Loucão Ó o viado aí Correndo atrás de você Sacara, maluco Mas é, rapaziada Ó, deixa o like no vídeo Passa no canal do DS aí, certo? Vamos bater 60 mil lá Se inscreve no meu canal também, família E vamos tacar marcha Se gostou do vídeo, deixa o comentário É nóis Falou E fui É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Criança